Tava eu e ela só no jardim do amor Eu fechando ela, quando o pai dela chegou Tava eu e ela só no jardim do amor Eu fechando ela, quando o pai dela chegou Ela entrou e disse, não me vejo mais Olha aí para o lado, menino, que já vem meu pai Eu fiquei nervoso, mesmo atrapalhado Quando queria correr, o velho já tinha chegado Quando queria correr, o velho já tinha chegado Tava eu e ela só no jardim do amor Eu fechando ela, quando o pai dela chegou Tava eu e ela só no jardim do amor Eu fechando ela, quando o pai dela chegou Ela entrou e disse, não me vejo mais Olha aí para o lado, menino, que já vem meu pai Eu fiquei nervoso, mesmo atrapalhado Quando queria correr, o velho já tinha chegado Quando queria correr, o velho já tinha chegado Depois queria correr, o velho já tinha chegado Eu consegui correr, o velho já tinha chegado E aí E aí Obrigado.